Olha, por causa da pandemia de covid-dezenove, líder do PCC no Paraná ganha direito à prisão domiciliar, rompe a tornozeleira eletrônica e foge. Valacir de Alencar foi liberado nesta terça-feira da Penitenciária Estadual de Piracuara, na Grande Curitiba. O Ministério Público do Paraná tinha feito um alerta para que a liberação de presos nessas condições seguisse critérios rigorosos justamente para evitar casos como esse. Alencar cumpria a pena de 76 anos de prisão por crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e porte de armas. E agora está foragido da justiça. Já pensou, Rodrigo Constantino, liberar todo mundo desse jeito? Temerário, né, Tiago? Temerário e vamos botar isso aí na conta de quem está ajudando a disseminar pânico e histeria. Claro que o coronavírus é uma crise seríssima, é uma pandemia que não pode ser subestimada, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque com o pretexto do coronavírus estão se fazendo loucuras, como soltar, por exemplo, um sujeito claramente perigoso desses para proteger a sua vida. E aí coloca em risco a vida de milhares de pessoas no Paraná e no Brasil. Um juiz que acata um pedido desses da defesa precisa ser investigado. Isso não é uma palhaçada, é uma piada. É uma coisa muito séria, muito grave, previsível e mais um alerta de por que devemos estar totalmente atentos ao que está sendo feito no Brasil em nome da questão do coronavírus. Zé Maria, e é só o PCC, né, Zé Maria? Pois é, é oportunismo puro e que alguns juízes acabam aceitando. Esse é um debate internacional, viu? José Maria Marinhas, ex-presidente da CBF, se livrou da prisão nos Estados Unidos, já está no Brasil, exatamente com este argumento. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse aqui na Jovem Pan de que o governo estava atento a essas condições de saúde nos presídios. É dever do Estado, é dever do Estado proteger e cuidar do sentenciado e cuidar para que a sentença seja executada em proteção exatamente da sociedade. E aqui em Brasília houve falha. 91 presos estão com coronavírus e 26 agentes penitenciários. Isto é falha do Estado. O governo daqui está montando um hospital de campanha para atender exclusivamente presos. Aí já vem o CNJ dizer que isso é ilegal. Fazer o quê? Soltar a todos? Isso é impossível. Eles foram presos, têm que cumprir o que determina a lei e ao Estado cabe cumprir o que determina a lei também. Ou seja, cuidar dos presidiários. Está tudo errado, não se pode soltar. Aí, isso era previsível. Condenado a 76 anos, solto por conta da pandemia. E aí, o que ele vai fazer? Vai matar mais, vai organizar o crime e se tiver infectado, vai infectar outros. Quer dizer, piorou a situação e muito. A sociedade agora é que vai sofrer as consequências. E aí, o que ele vai fazer?